Somos contadores de histórias, mambem de viajantes Somos peregrinos, narramos os sonhos e os desafinos Somos contadores das belas memórias Contamos, cantamos, narramos histórias Em versos ligeiros queremos cantar No som de repente para encantar Nós somos amantes do pó da cultura Nós temos no sangue a imascura Cantando galope na beira do mar Ah, 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 cantando galope na beira do mar Quando eu era pequenina e brincava sem parar Lá, 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 lá,ám Tomava banho de chuva Corria pra lá e pra cá Lá, 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 lá Eu brincava de ciranda Cirandinha, ciranda Lá, 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 lá Mas o que eu mais gostava Era brinquedos criar Fazia minhas bonecas Esse era o meu brincar Lalaia, lalaia, lindas bonecas de pano Eu brincava sem parar Fazia minhas bonecas Esse era o meu brincar Lalaia, lalaia, lindas bonecas de pano Eu brincava sem parar Eu sou Dorinha Timóteo, sou contadora de histórias E utilizo bonequinhas de pano na minha contação de histórias Essa é uma herança que eu herdei da minha mãe Quando eu comecei a contar histórias Então eu comecei a fazer bonequinhas também Eu não fazia antes, mas eu comecei a fazer bonequinhas E bichinhos para constituir o enredo O acervo da nossa arte de contar histórias Minha mãe foi criança na década de 1930 Lá em Poço Branco Na época Poço Branco era um distrito de Itaipu Não era município, hoje é E minha mãe dizia que quando as pessoas iam lá para Itaipu Lá para a sede, o centro de Itaipu As pessoas compravam bonequinhas de pano Lá tinha uma mulher que fazia as mais belas bonequinhas de pano da região E minha mãe ficava encantada O sonho dela era ter uma bonequinha de pano daquelas Mas ela não tinha condições nem de comprar uma bonequinha de pano Então, para ela brincar, ela mesma fazia as suas bonequinhas Ela conta que brincava não só com bonequinhas de pano Mas com bonequinhas de sabor Com bonequinhas de milho E até bonequinhas de graveto Bonequinhas de graveto? Sim, bonequinhas de graveto Ele pegava pedacinhos de pau, enrolava em tiras E dizia que eram as bonequinhas Era o brincar de minha mãe Nós sabemos que o brincar constitui a maior preciosidade de qualquer criança De qualquer infância Todas as crianças em qualquer lugar do mundo brincam E o brincar vai constituir esta pessoa do resto de sua vida Então a minha mãe fazia essas bonequinhas de pano E aí ela começou a fazer de maneira bem precária Do jeito que ela podia Ela mesma fazia para ela brincar Depois, quando ela cresceu e teve as irmãs Ela fazia as bonequinhas para as irmãs brincarem também Quando casou que teve filhas Ela também começou a fazer as bonequinhas de pano para as filhas Fez para as netas, as bisnetas também Ela conseguiu ainda ver as bisnetas e fazer bonequinhas para ela Pouco tempo antes dela partir para o infinito Ela me deu um baú com 26 bonequinhas de pano E essas bonequinhas de pano é que constituem o meu acervo de contação de história E a partir da vivência com essas bonecas De ver mamãe fazendo Porque eu via quando mamãe fazia as bonequinhas Eu comecei a fazer também É claro que eu não faço boneca lindamente como mamãe fazia Mas eu faço para a minha necessidade de contar histórias Até porque essas bonequinhas que mamãe me deu Eu quero guardá-las Então não dá para ela viajar comigo e todas as minhas contações de história Porque as crianças que ouvem a contação de história Querem pegar, querem brincar, querem cheirar E aí eu quero guardar essas bonequinhas de mamãe Para os meus netos, eu já tenho netos E para os meus bisnetos E quem sabe as outras gerações que virão para conhecer a arte da minha mãe Que eu quero que ela passe de geração a geração Minha mãe, ela fazia bonecas Nunca vendeu nenhuma boneca Nunca mamãe vendeu nenhuma boneca Ela fazia pelo prazer de fazer mesmo Sempre fez Com mais de 80 anos, mamãe fazia bonecas Mas pelo simples prazer de fazer boneca Eu considero que ela continuou brincando a vida inteira O brincar não pertence só à infância não O brincar pertence à pessoa enquanto ela quiser brincar Enquanto ela quiser sentir o prazer de produzir seus brinquedos e de brincar E minha mãe com 80 anos, ela ainda fazia as bonequinhas de pano Então ela nunca vendeu Eu também não vendo não, eu não faço bonecas para vender Eu faço bonecas para sentir o prazer de fazer essas bonecas Do brincar e para manter a tradição Eu tenho mais esse objetivo Manter a tradição de construir bonequinhas de pano Então ela fazia por esse prazer e eu também faço por esse prazer de manter a nossa tradição E de nos mantermos brincando todos os dias Eu fazia minhas bonecas Esse era o meu brincar Lá, 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 lindas bonecas de pano Em homenagem à minha mãe, eu escrevi esse livro Esse livro é totalmente dedicado à minha mãe E aqui eu falo sobre bonequinhas de pano Esse é o nome do nosso livro Livro bonequinhas de pano Totalmente em homenagem à minha mãe Que era artesã de bonequinhas de pano E aí eu vou recitar aqui uma poesia Uma das poesias que eu fiz para a mamãe Bruxinhas de pano é o nome da nossa poesia Bruxinhas de pano, coloridas e tão belas São filhas dos sarrapos, são netas das mazelas São bisnetas dos retalhos, dos andrajos, das ruelas Não conheceram castelos, não conheceram palácios Mas tem almas de donzela Bruxinhas de pano, são bonecas tão singelas E aí eu trago essa ancestralidade da bonequinha de pano Para mostrar, como diz Câmara Cascudo Que as bonequinhas de pano denunciam a vida social dessas crianças Porque são as crianças mais pobres do Nordeste brasileiro Embora as bonequinhas estejam em todo o nosso país Mas são as crianças mais pobres que se mantêm brincando com bonequinhas de pano Porque elas são mais baratas Porque elas são feitas de retalhos Porque elas são feitas de farrapos Porque elas são feitas das sobras de tecidos Então não precisa ter dinheiro para ter uma bonequinha de pano Você mesmo pode produzir E aqui eu vou trazer também no nosso livro Vem um pequeno histórico das bonequinhas de pano Nós falamos um pouquinho desse Desse fazer bonequinhas de pano E esse histórico diz assim Os brinquedos constituem o que há de mais precioso na infância Eles proporcionam a cada brincante um mergulho A um mundo particular imaginário Uma infância sem brinquedos é uma infância destituída da fantasia Da beleza, da construção, da subjetividade Dentre os diversos brinquedos Temos as bonecas e as bonequinhas de pano Essas bonequinhas de pano se consolidam Através da representação do papel da mulher na sociedade Viabilizando um diálogo entre o real e o imaginário Há registros da presença de bonecas desde a antiguidade Desde as antigas civilizações No entanto, nem sempre essas representavam brinquedos Mas divindades Através de rituais religiosos da comunidade No Brasil, as bonecas de pano chegam pelas mãos das mães negras Que, aturdidas pelo sofrimento dos navios negreiros Rasgavam seus vestidos para fazer bonequinhas de pano e tiras E assim, acalentar suas filhas e seus filhos Aquelas bonequinhas eram verdadeiros amuletos Para aquelas crianças que conseguiam transformar o sofrimento Dos navios negreiros em ambiente brincante Essas bonecas são chamadas de abaiomis Que significa na língua yorubá Encontro precioso E nós vamos fazer um abaiomi juntos Para vocês verem Combinado? Então, vamos aprender a fazer abaiomi A história conta que as abaiomis Nasceram dentro dos navios negreiros Lógico que o povo africano já conhecia essa bonequinha lá Mas elas chegaram aqui através dos navios negreiros E a história conta que os comandantes Não gostavam do barulho das crianças As crianças dentro dos navios choravam de agonia, de fome E o choro dessas crianças perturbava os comandantes Então eles ameaçavam jogar aquelas crianças dentro do mar Afogá-las As mães ficavam desesperadas Claro, não queriam que seus filhos fossem afogados E aí elas pensavam o que fazer, o que fazer Para salvar suas filhas e seus filhos Então a história conta que elas rasgavam os próprios vestidos E faziam tiras Elas não tinham tesoura, agulha, linha, não tinham nada Elas rasgavam os vestidos e tiravam tiras Dobravam essas tiras em quatro E rasgavam Aqui nós vamos cortar, mas elas rasgavam E faziam quatro pedaços Quatro pedaços com aquela tira que elas tiravam Do próprio vestir E aí com aqueles quatro pedaços Elas davam nós Elas amarravam aqueles quatro pedaços juntos A história conta que essas mães mentalizavam Em cada nó, elas mentalizavam algo de bom para suas filhinhas E aí elas amarravam e davam nó Vamos pensar no nó do amor Para que nunca nos falte amor Elas davam nó Depois em cada pontinha Ela dava um nó também E mentalizavam algo de bom O nó Da solidariedade O nó do respeito O nó Da paz O nó Da alegria E assim Elas faziam Com os quatro pedacinhos e davam nóis Depois Elas rasgavam outro pedaço Dobravam o pedaço de tecido ao meio E cortavam com os dentes Bem no meio Para fazer o vestidinho da boneca E aí elas vestiam A bonequinha Com aquele pedaço de tecido Depois Tiravam outro pedacinho Outro pedacinho E Amarravam na cintura da boneca Na cintura do vestidinho Amarravam assim Na cintura da bonequinha E tiravam outra tirinha Para fazer o turbante Da menininha Da bonequinha E aí elas ficavam assim Lindas Bem arrumadinhas A história conta Que as mães faziam as bonequinhas Bem miudinhas Para enganar Aos comandantes Porque eles não gostavam Que as crianças se casem felizes Eles não Eles se incomodavam com a alegria E com o xodo das crianças E as mães diziam Olha Se algum comandante perguntar Com quem é que vocês estão brincando Vocês escondam a bonequinha assim Na palma da mão Para que ninguém saiba E assim as crianças faziam Escondiam as bonequinhas Na palma da mão Ou Debaixo dos cabelinhos E aí se algum comandante perguntasse O que é que você tem aí? Você está com algum brinquedo? Não, não Não tenho nada não E quando o comandante ia embora Elas tiravam as bonequinhas E brincavam com elas Dizem Que aquelas bonecas Traziam tanta alegria As crianças Que elas esqueciam totalmente Do horror Que era Que era A viagem dos navios negrinos A história conta Que quando os escravos Chegavam no Brasil Eles eram separados As mães Eram separadas As famílias eram separadas E as mães diziam Para seus filhos Na hora da separação Guarda essa boneca Guarde Para você nunca esquecer de mim E essas crianças Essas crianças guardavam As bonequinhas A história diz Que elas guardavam Essas bonecas Como amuletos E em 1888 Quando houve a libertação Dos escravos Esses homens e mulheres Saíram pelo mundo Com a bonequinha Abaiome na mão Em busca de suas mães Sabe por quê? Porque o vestido Das bonequinhas As mães reconheciam Porque era o mesmo vestido Que elas tinham Lá no navio negreiro Então os filhos E as mães Se reencontravam De maneira preciosa Através do tecido Dos seus vestidos Dos vestidos Das bonecas Que era o mesmo vestido Da mãe E aí Essa história É chamada de Reencontro Precioso Porque as mães E os filhos Se reencontraram E não há nada Mais precioso Do que o reencontro Entre as pessoas Que se amam Abaiome Significa Reencontro precioso É da língua Yorubá Que nós tenhamos Reencontros preciosos Fazia minhas bonecas Esse era o meu brincar Esse é o nosso livro Minha Negritude Ele foi inspirado Na história da Abaiomi E eu fiz as Abaiomis E ilustrei todo o livro Com as bonequinhas Abaiomis Foi fotografado Foi fotografado pela minha amiga Silvana Campello E toda ilustração É de bonequinhas Abaiomis Acompanhe o nosso livro Uma bonequinha Abaiomi Porque quem quiser Pode Desatar o nozinho aqui E brincar com ela Ou fazer outras bonequinhas também Esse livro é importante Porque a gente vem trazer A história das nossas raízes Vem trazer A bonequinha de pano também Que foi inspirado Nesse texto Da bonequinha Abaiomi Tem mais outro texto Velho Sechel E mais sete poesias Todas falando De nossa Negritude Minha Negritude Dorinha Timóteo Aqui eu me revesti Da cultura Das bonequinhas de pano Me revesti De toda essa cultura Dessas bonequinhas Reverenciando O fazer Da minha mãe O brincar da minha mãe Que fazia essas bonequinhas de pano Para brincar E para ser feliz Então me revisto Totalmente Com essas bonequinhas Para que A tradição continue Para que a gente continue Fazendo bonecas Eu ando por aí Pelo mundo Fazendo bonequinhas de pano Fazendo Abaiomis Levando os meus bonecos Bonecos de pano Que eu também Eu mesma faço Para contar as minhas histórias Então Todo esse revestimento Da nossa cultura Vem através Desse fazer Dessa tradição Que eu aprendi Com a minha mãe E eu quero Que essa tradição Continue E assim Eu levo as escolas Eu ando por aí Por todos os lugares Ensinando A fazer bonequinhas de pano E fazer Abaiomis Isso Eu quero levar Para todas as gerações Tchau 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 Tchau